Bom dia, pessoal! Vocês devem saber que dinheiro não te faz popular. Então se liguem só nessas situações divertidas de ricos versus pobres. A garota rica está curtindo sua nova bolsa chique. Oi! Oi! Ah! Ai, não encosta nela. Desculpa, riquinha. Aí vem a garota pobre, com sua bolsa DIY. Uau! Você gostou? Ai, que grossinha! Olha essas flores! Ah, qual é? A Vitória quer beber água. Mas os copos acabaram. Ah! Ah, quem sabe eu possa usar as mãos. É, só que ela não tá sozinha. Hã? Eco! Querem tentar? Hum, tá bom. Ah! Ai, não. A garrafa de água da Jéssica quebrou. Ah, deixa eu ver. Vem com a gente, vem. Ah, tá. Mas, e agora? Ah, sim, ó. Ah! Ah, toma essa! E acabou virando uma divertida guerra de água. Aula estressante? Bom, nossa garota rica tem um brinquedo pop-it. Hum! Oh, posso ver? Isso? Claro, pega! Pop, pop. Ah, é divertido! O que é isso? Ah, que tentou? É! Agora esse aqui, e esse, e esse. Ah! Presta atenção na aula, tá bom? Nossa garota pobre tem a versão original desse brinquedo. Ah! Que barulho é esse? Ah! Uou! Oh, yeah! Ah, mas o meu é melhor. Os alunos estão aprendendo na aula. Mas nossa menina pobre tem outros planos pra eles. Férias! Ah! Uh! Lá, 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 lá. Férias, uh. Você está certa, garota rica. E será na escola. Ai, patético. E o que que é isso? Ah! Eu tenho passagens aéreas. Ei! O quê? Oi! Ei, você quer vir com a gente? Quê? Claro que sim! É? Ah, então vamos. Mas a garota pobre não vai a lugar nenhum. Ah! Não, pode sozinha. Ah! Você sabe o que dizem. Não é onde, mas com quem você está que realmente importa. A garota rica acabou de comprar um computador novo. Ah! Ai, meu Deus! Uau! Abre, abre! Ah! Aí vem a garota pobre. Com uma caixa enorme. Prontas? Tcharam! Ah, sério? O quê? Uh! Deixa eu ver! Ah! Uau! Isso é tão legal! Ai, olha só! Esse aqui! Ah! Vai ter show do Lucas hoje à noite. Seus fãs estão enlouquecidos. Uau! Ele tá aqui! Uh! 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 Angela! Você poderia autografar meu dinheiro? Claro! Uh! 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 Nossa garota pobre e popular está vestindo fotos do Lucas! Ah! Uau! Ah! A gente pode tirar uma foto? Ah! Ah! A Vitória é popular demais pra tirar uma foto com um cantorzinho qualquer! Ei! O que você está fazendo? Oh! Esquisitona! É a noite do baile na escola e os alunos estão tirando fotos! Ai! Esses sapatos estão sujos! Mas aqui está a garota rica! Ai! Ela está chique! Ah! 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 Espera! Mais uma! Ai! Não! O sapato dela quebrou! Ai! Meu Deus! Você tá bem? Não! Olha isso! Vem cá! Por quê? Você quer os meus sapatos? Ah! A noite ficou bem melhor! Esses sapatos deram início a uma nova amizade! Bom dia, Zoomers! Nossa garota pobre e popular está acordando com uma máscara cirúrgica nos olhos porque não pode comprar uma máscara de dormir! Mas a Vitória não precisa disso! Ela sempre acaba aparecendo nas primeiras páginas de notícia, lançando tendência! Enquanto isso, a garota rica usa o dinheiro como máscara de dormir! O diamante? Ah! O que será que eu vou vestir? Ah! Isso mesmo! Minha roupa de dinheiro! O quê? Ai! Aquela! Ah! Ah! A minha roupa! A garota rica está tentando fazer novos amigos, mas eles não querem muita amizade porque ela não é popular! E agora? Pra gente? Hum, tá bom! Ah, deu certo! Mas... A garota popular veio com um prato cheio de brócolis! Ai, que nojento! Eca! Pode ficar! O quê? Ei, a gente pode pegar um pouquinho? Claro! Gostoso, né? Pessoas ricas não podem sair de casa sem os seus computadores chiques, mesmo se estiverem indo só na biblioteca! Quantos mais ela tem ali dentro? O vermelho ou o preto? Hum... Vou usar o preto por enquanto! Bom, eu também tenho um... Ai, não! Ela não tem dinheiro para um notebook novo? Será que tem algum jeito de consertar? Parece que a Jenny teve uma ideia! Ai, vou pegar emprestado rapidinho! Ninguém vai nem perceber! Ai, tá vendo? Ainda dá pra usar! É sério? Que patético! Pelo menos a Jenny não gastou dinheiro! A garota rica está tomando seu banho usual de... Dinheiro? Josh, faça uma massagem! Talvez um dia seja eu tomando banho em mim! A Jenny quer tomar um banho, mas hoje não é o dia de sorte dela! Não tem problema, eu sei como resolver isso sem gastar dinheiro! É só pegar uma garrafa vazia! Use um furador para fazer os buracos! E coloque na mangueira do chuveiro! Agora dá pra tomar um bom banho e economizar dinheiro! Ah, Megan! Ela tem inúmeros pincéis de maquiagem! E não sabe usar nenhum deles! Ela é tão rica que tem alguém para fazer a maquiagem dela! Uns tuques finais! Hum, linda! Não tem tanta grana assim pra produtos de beleza? Não tem problema! É só pegar um balão... Encher... E usar para aplicar a sua base! Hum, na verdade fica bem mais suave desse jeito! E eu não tive que gastar um dinheirão pra isso! Aproveitando o seu chazinho? Ah, tanto faz! Alguém vai limpar isso depois! Alguém me traga outra xícara de chá! Aqui está, senhorita! Do jeito que gosta! Gente rica sempre pode comprar uma xícara nova! Mas o que os pobres fazem? Ai, não! Era a única caneca que eu tinha! Será que tem algum jeito de consertar? Hum... Vou pensar em alguma coisa! Ah, a fita conserta qualquer coisa! Jenny, e não esquece de encontrar todos os pedaços! Bom, agora vou testar! Bom, não ficou exatamente perfeito, mas pelo menos dá pra usar! Mais ou menos! Nem todo mundo pode bancar uma geladeira cheia! Ai, não! Tá vazia de novo! Espera! Ah, talvez eu tenha uma coisinha! E eu sei bem o que fazer com isso! Ferva o macarrão na panela! Quando estiver pronto, cubra o macarrão com o queijo e o salame! E coloque no forno por uns minutinhos! Agora aproveite uma incrível pizza de macarrão instantâneo! Hum, delícia! Mas gente rica nem precisa preparar a própria comida! Elas têm dinheiro pra pedir comida pronta! Trinta dólares, senhorita! Aqui está o senhor... Hum, pensando bem... Vem aqui comigo, rapidinho! A garota rica vai se recusar a pagar pela comida? A gente sabe que ela tem grana pra isso! É melhor que esteja boa! Hum, tchau! Onde você pensa que vai? E aquela louça? Ai, pessoas ricas! Às vezes elas esquecem que nem todo mundo está a serviço delas! Não dá pra comprar todo mundo! Pelo menos a Megan gostou da pizza! Nossa garota pobre está ali, lendo um livro! Mas pra gente rica, pode parecer outra coisa! Ah, pobre pedinte! Não se preocupe, eu vou te dar um dinheirinho! Aqui está! Miojo? Eca! Uh! O quê? Por que você fez isso? Eu... Acho que pessoas pobres podem ser confundidas com pedintes de vez em quando! Se preparando pra sair à noite com os amigos? Ser rica significa escolher a melhor bolsa! Não, pequena demais! Ah, essa aqui tá perfeita pra caber todo o dinheiro! Você não acha que ela vai querer gastar mais do que isso? Ah, pode ter certeza que vai! Ah, estou pronta! A garota pobre não tem uma coleção de bolsas pra escolher uma! Ah, mas dá pra usar uma sacola plástica! Bom, não posso comprar uma sacola chique, mas uma sacola plástica é ainda melhor! É grande e cabe tudo aqui dentro! Oh, Jenny! Não deixa assim as tuas coisas no chão! Ela tá tirando o lixo? Ah, eu posso cuidar disso! Vou levar! Ai, Jenny! Vira pra cá! Vira! Ai, cantei minhas coisas! E um... E dois... A garota rica sempre tem um fã atrás dela! Até na academia! Só que a garota pobre não tem grana pra roupas de marca como a da Megan! Ai, eu não tenho grana nem pra comprar uma camiseta nova! Mas olha a Megan lá, toda orgulhosa do fã dela! Acho que eu vou voltar no outro dia! Mas parece que a Jenny teve uma ideia brilhante! Você só precisa de uma cueca masculina! É isso mesmo que você ouviu! Dobre ela no meio! Corte essa parte! E agora use na academia! Bom, Megan! Tente ficar com o Joshua só pra você agora! É, parece que o Joshua não é tão leal assim! Você gostou do meu top novo? Se quiser, faça um em casa pra você também! Se preparando pra sair hoje à noite? Quando se é rico, você tem alguém pra fazer qualquer coisa pra você! Eu preciso do vestido pronto em dez minutos! Sim, senhorita! Está quase pronto! Só um minutinho! Ai, que coisa! Eu tenho que ficar o tempo todo avisando! Senão eu chego atrasada em tudo! Ai, Jenny! Ela não tem dinheiro nem pra comprar meias novas pro encontro dela! Ah, mas eu tive uma ideia! Pegue um saco! Coloque suas meias dentro! Pegue sabão em pó e jogue lá dentro! Encha com água E feche o saco! Aperte e esfregue com cuidado! Suas meias vão ficar limpas rapidinho! É bem mais rápido e fácil do que usar uma máquina de lavar, não é? Uau! Elas estão mais brancas do que antes! Quando você é rica, não precisa fazer sua própria lição de casa! Ai, adeus! Cinco horas de trabalho! Oi, dez no boletim! Pra que estudar se você pode comprar boas notas com perfume chique? Chanel? Uau! Aqui, compre uma coisinha legal pra você! Dinheiro? Ai, eu prometo fazer sua lição todos os dias! Todos os dias! O que está acontecendo aqui? Essa não! Tarefas de casa, por favor! Megan, você é uma aluna tão boa! Ai, o que eu faço? Espera, já sei! Aposto que gosta mais de dinheiro do que das redações! Dinheiro? E Chanel? Ah, esqueça a tarefa de casa! Está tarde e nossa garota pobre está se preparando para ir dormir! Ai, ai, ai! Parece que a pasta de dentes dela está quase acabando! Ah, qual é? Ontem eu jurava que tinha mais um pouquinho! Ah, o que eu faço agora? O pagamento só vai cair na semana que vem! Ai, até lá não dá pra comprar! Ai, Jenny, não se preocupa! Você só precisa de um ferro! Ai, claro! Agora eu consigo tirar a pasta daí! Ai, eu sabia que tinha mais um pouco! Ei! Só não esquece de deixar um pouco pra amanhã de manhã! Enquanto isso, gente rica não tem esse problema! Hum, qual eu vou escolher? Ah, quem sabe esse aqui? Ai, nenhum deles combina com a minha escova de dentes! Acho que gente rica só tem problemas diferentes! Ai, que belo dia para tomar uma xícara de café! Principalmente quando sua amiga rica é quem está pagando! Mas às vezes... Ai, não! Ai, não! É uma emergência! Tenho que ligar para a polícia! Megan, relaxa! Eu vou dar um jeito! Eu só preciso de uma caneta e uns minutinhos! Ah, o que está fazendo? Não ficou fofo? Uau! Ficou fofinho! Ah, oi, Adam! Adam? Uh, que camiseta legal! Ah, eu posso arranjar uma pra você também, Adam! Ser rica não significa receber toda atenção! E... Cabeça! Com licença, senhorita! O que é? Tô culpada! Para a senhorita! O que é isso? Veja por si mesma! Ah, fones de ouvido dourados! Que demais! Valeu! O prazer é meu, senhorita! Tá bom, bora jogar! Ai, que droga! Tá quebrado! Opa! Ah, isso pode dar certo! Boa! Ai, não! Uh, lanchinho! Você come essa porcaria? Uou! Bem, bem, bem! Ai, não, não, não! Por favor, cara! Não faz isso comigo! Ai, por que eu? Aqui! Quanto custa essa porcaria? Cinco dólares! Uou! Yeah! Olha isso! Toca aqui! Eu tô rico! Hum... O que temos aqui? Eu quero o melhor! Uou! Não me deixe na mão, velhote! Qual é o mais caro de todos? Hum... Esse é vintage? Eu quero esse daqui! Fica com o troco! Obrigado, eu acho! Fala sério! Ela caiu nessa! Eu me demito! Uhul! Os gays costumam perder a noção do tempo, assim como da sua higiene! Hora de tomar banho, senhorita! Não! Eu disse não! Droga! Sai daqui! Muito bem! Eu não recebo o suficiente pra isso! O quê? Pronto! Bem limpinha! Isso! Ah! Pega ele! Ah! Tchum! Ah! Músicas malditas! Ui! Que pedo é esse? Ai, deve ser eu! Problema resolvido! Problema resolvido! Isso! Ganhei! Ha! Vamos lá, rapazinho! Hora de tomar banho! Não dá! Tô jogando! Depois! Eu não estava perguntando! Piro! Não dá pra pausar! Ah! O seu aparelho de realidade virtual chegou, senhorita! Finalmente! Vamos ver o que tá todo mundo falando! Ah! Modo de combate! Vou te pegar, seu monstro! Ah! Senhorita! Tenha cuidado! Ah! O cofre de porquinho! Senhorita! Está me ouvindo? Pare! Ah! Bom, isso foi divertido! O que você tá fazendo aí? É hora do jogo! Uau! Eu vou pra outro universo! Tomara que tenha robôs por lá! Uau! Ele não está velho demais pra isso? Ah! Isso vai ser muito engraçado! Segura firme! Super poderes novos! Que demais! Olha só pra ele tentando virar o herói do ano! Ah! Você quer ver? O quê? Qual é? Não! Minhas vidas! Uau! Tô mandando vir! Ah! O que que eu faço? Aham! Ainda bem que dá pra comprar vidas! Não! Qual é? É bom você não morrer! Não, não, não! Não, não, não! Isso! Perdedor! Ai, não é justo! Ai, é hora do jogo! Mortamo! Seus fones, senhorito! Oh, que lindo! Com licença... Pode ir agora! Obrigado, senhorita! E... Começa! Isso! Pega, vai! Oh, o que que é isso? Oh, é sério? Cara, tá doendo! Espera um pouco! Cara, eu sou um gênio! Claro que sim! Isso! Ah, de volta ao jogo! Acabou a pausa! De volta ao trabalho! Mas já? Nem a pau que eu vou fazer conta! Ah, agora sim! Mas o quê? Mas que velho! Olha só como que se faz! Hum! Talvez esse aqui? Oh! O que você está vendo de cabeça pra baixo? Ei! Oh! Pare de ficar brincando! Volte já ao trabalho! Ah, meu jogo! Não acredito! Saudável demais pra mim! Ah, fazer uma boquinha agora ia ser legal! Ai, que sede! Você quer brigar? Vem pra cima! Preparar! Preparar! Apontar! Vai! Qual é? Isso! Ganhei! Ah, não! Hahaha! Perdedora! Ah, preciso de alguma coisa pra beber! Ah, perfeito! Peraí! Qual é? Ah! É sério isso? Ah, meu refri! É, gamers! Aprendam a escolher suas batalhas! E aí, Kaboomers! Esse vídeo não foi demais? Ah, e ele te deu alguma ideia legal? Conta pra gente aqui nos comentários! Nós adoramos ler as suas histórias! Se curtiu o vídeo, não esqueça do joinha e de se inscrever no canal! E por hoje é só! Fiquem ligados e até a próxima!